Oi, pessoal! Esse vídeo aqui é um recorte da Santa Casa 2024, o primeiro dia. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição. Playlist da Santa Casa ordenado por playlist temática, cinética, equilíbrio, também tá na descrição do vídeo. Todas essas playlists podem te ajudar muito, beleza? Vamos pra resolução? Beleza, terminando essa página aqui, fizemos quatro questões já. Uma questãozinha com tabela, uma questãozinha de cinética aqui pra gente. Então, bastante coisa aqui, né? Vamos bater o olho. A ordem global dessa reação, essa daqui já vale a pena, a gente lê o final. Então, vamos lá, né? Santa Casa 2024, o primeiro dia. A ordem global dessa reação, dada pela soma dos valores de x e y é igual a... Então, equação de velocidade, velocidade da reação química é igual a k, né? Esse V aqui, isso aqui é rapidez, rapidez de reações. Bater o olho já tem que saber. V é igual a k, concentração do N2, que tá participando da reação elevada a x, concentração do ozônio elevada a y. Tem que achar o x e o y, somar, como ele falou aqui, pra achar a ordem global. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma questão, sem nem ler o texto, né? Que tá falando o quê? De fisicoquímica, cinética química. Lei de velocidade de reações, equação de velocidade de reação. Ou ainda, né? O tema mais específico aí, né? É nesse tópico, ordem global de reação, beleza? Aí você já viu isso, já vai pra tabela, já acha o x, já acha o y, soma, chega na resposta e vai embora, porque você tem que ganhar tempo. Vou fazer com calma, lendo, explicando, pra gente entender como é que faz isso daqui. Porque a gente estuda por questões, beleza? Então, os gases atmosféricos poluentes, resultante da queima do combustível fóssil, realizam reações secundárias, gerando diversos produtos. A reação entre esses dois gases, representada pela equação a seguir, teve sua cinética estudada a 20 graus Celsius. Então, dióxido de nitrogênio, NO2, reage com gás ozônio, formando NO3 e gás oxigênio. Isso daqui, pessoal, é aquele problema do smog fotoquímico. Aí você tem que pôr catalisadores automotivos no carro, aí o catalisador vai acelerar as reações pra ocorrer, pra não liberar NO, não liberar NO2 no escavamento do carro e causar o smog, que é aquela fumaça marrom das grandes cidades, tudo bem? Que tem problemas graves aí de respiração pras pessoas. Então, é isso que tá acontecendo aqui. E eles estudaram esta reação específica, o NO2 reagindo com gás ozônio, formando NO3 e O2, tá? Os dados dos experimentos desse estudo estão apresentados na tabela. Então, experimento 1, concentração inicial de NO2, concentração inicial de ozônio, taxa de rapidez da reação, mol dividido por litro dividido por segundo. Isso aqui é a velocidade da reação. Aí tem as concentrações, experimento 2, experimento 3. Ele deu aqui, né? A velocidade da reação é a constante de velocidade vezes a concentração dos reagentes. Aí tem a ordem de reação em relação àquele reagente. Aí tem reagente que é de ordem zero. Aí, quando ele for de ordem zero, x é zero. Ele não influencia a velocidade de reação. Aí fica V igual a K, um número elevado a zero é 1. Então, vamos supor, vamos supor, ordem zero. Vamos supor que o NO2 é de ordem zero. Se ele é de ordem zero, você vai ver que aqui, mudando a concentração do NO2, eu não sei, não vi ainda, mudando a concentração do NO2, ele não interfere na velocidade. Se mudando a concentração de NO2, ele não interfere na velocidade, a gente vai colocar um x igual a zero aqui. Aí, qualquer concentração elevada a zero vai dar 1. E aí, ele é de ordem zero. A velocidade é constante em relação ao NO2. Se você dobrar a velocidade do NO2, aí a gente tem que manter a concentração do outro sem alterar para estudar se ele é de ordem zero, ordem 1, ordem 2. Então, a gente mantém a concentração do ozônio constante para não suar aqui. E aí, você vê, mudei a concentração do NO, não mudou a velocidade? X é igual a zero. Fui dobrando a concentração de NO e a velocidade foi dobrando, aí NO2 é diretamente proporcional à velocidade. A gente vai por um 1 aqui. Ele é de ordem 1. Dobrei a concentração de NO, saí, por exemplo, de 1, fui para 2. Aí, a velocidade não dobrou, não saiu de 1 e foi para 2. Ela saiu de 1 e foi para 4. Esse NO2 vai ser de ordem 2, ele vai aumentar a velocidade de forma quadrática. Você dobra a concentração de NO2, você quadruplica a velocidade. Aí, esse X vai ser igual a 2. A gente fala que o NO2 é de ordem 2. Então, a gente viu, ordem zero não influencia. Ordem 1 é diretamente proporcional. Ordem 2, você dobra a concentração de NO2, a velocidade quadruplica. Beleza? Entendeu o que é esse X aqui em cima? Isso aqui mostra a ordem de reação em relação a esse reagente. Aí, para estudar o NO2, o ozônio tem que ficar constante. Para estudar o ozônio, o NO2 tem que estar constante. E a gente faz isso através de tabelas. Maravilha! Se você já sabia isso, se você já fez aqui rapidão, estou explicando para a gente estudar. Então, vamos ver aqui o primeiro. Do experimento 1 para o experimento 2, o que ele fez? 2, ele manteve a relação, a concentração de NO2 constante. Se ele manteve a concentração de NO2 constante, quem que ele está estudando? Vamos ver aqui. Ah, ele dobrou a concentração de ozônio. Então, se ele mantém a concentração de NO2 constante, ele está estudando o efeito do ozônio na velocidade. Se você, 2X, se você dobra a concentração de ozônio, o que aconteceu com a velocidade? Se eu de 0,33 e foi para 0,66. Você dobra a velocidade. Então, o ozônio é diretamente proporcional à velocidade. A gente tem que a velocidade é uma constante, porque é o K vezes a concentração de NO2 aqui sem mudar, vezes a concentração de ozônio elevada a 1. Se você dobra a velocidade, que nem eu coloquei aqui em vermelhinho, daqui para cá, e dobrando a concentração de ozônio, Y tem que ser quanto? Y tem que ser 1. Então, esse aqui é o ozônio, ele é de ordem 1 em relação à velocidade. Você dobra o ozônio, você dobra a velocidade. O Y tem que ser 1. Então, se aqui eu tenho a concentração de 1, a velocidade vai ser constante vezes 1. Se eu tiver a concentração de 2, a velocidade vai ser constante vezes 2. Você dobra, beleza? Então, Y é igual a 1. Primeira ordem. Maravilha. Agora, vamos ver aqui o que ele fez do segundo para o terceiro experimento. Eu posso analisar do primeiro para o segundo experimento, do segundo para o terceiro, e eu posso comparar também do primeiro para o terceiro. Só que por que eu não vou analisar? Eu vou analisar do segundo para o terceiro. Por que eu não vou comparar o primeiro experimento com o terceiro? Porque do primeiro para o terceiro, você mudou a concentração do NO2 e mudou a concentração do ozônio. Se você muda uma variável do dióxido de nitrogênio, muda a variável do ozônio, você não vai conseguir saber o efeito deles na velocidade. Então, 1 tem que estar constante para você poder comparar o outro. Isso no caso de você ter 2 reagentes. Se tiver 10 reagentes, a expressão da constante de velocidade é em relação aos reagentes. Se tiver 10 reagentes, você vai ter que fazer em relação aos 10. Deixar 9 constantes, muda 1. Deixar os outros 9 constantes, variar o outro. Fazer isso, tá bom? Então, é por isso que a gente não compara do 1 para o 3. Vamos comparar do 2 para o 3. Do 2 para o 3, a gente dividiu a concentração de NO2, dividiu a concentração de NO2 pela metade, dividiu de 5 vezes 10⁻⁵ para 2, ½ vezes 10⁻⁵, e deixou a concentração de ozônio constante. Então, o que a gente tem aqui? Velocidade é igual a constante, porque o ozônio ficou constante, vezes a concentração de NOx. Aí, o que a gente fez? Dividiu... Aqui, vamos pensar primeiro na concentração, né? Porque diminui a concentração, diminui a velocidade, né? Aos o outro. Diminuiu a concentração de NO2 pela metade, a velocidade caiu pela metade. Você podia pensar o seguinte também, né? De 3 para 2, você podia pensar assim, dobrei a concentração de NO2, dobrei a velocidade. Então, eu posso pensar de 2 para 3, dividindo a concentração por 2, ou de 3 para 2. De 3 para 2, o que aconteceu? Eu dobrei a concentração. Então, eu podia pensar nesse sentido, de diminuindo a concentração pela metade, ou de dobrando a concentração, pensando de 3 para 2. Está tudo bem isso? Está tranquilo? E aí, o que acontece? A velocidade é diretamente proporcional, então, o NO2 também é de primeira ordem. Aí, o gráfico dele é o gráfico da velocidade em relação... Não perguntou, só para a gente estudar. O gráfico da velocidade em relação ao NO2 vai ser assim, reto, que é diretamente proporcional. O ozônio também. Quando for ordem zero, o gráfico é reto, porque você muda a concentração e não muda a velocidade. E quando for quadrático, ordem 3, aí vai ter aquele gráfico que é de... Ele é de ao quadrado, né? Tipo, é 1 para 1, 2 para 4, 3 para 9, porque ele vai ficando quadrático, tá? Então, ordem zero, ordem... Na verdade, é assim, né? Ordem zero é reto. Eu devia ter posto isso aqui. Ordem zero, ordem 1 e ordem 2, beleza? Então, aqui, só para você saber que existe o gráfico disso também. Aí, a gente coloca aqui a velocidade, né? Ordem do NO2 é 1, ordem do ozônio é outro. Ordem global, 1 mais 1, 2. Então, a ordem global da reação é 2. Muito legal essa questão para usar tabelas aqui de um jeito não muito pesado, tá? Isso aqui fica mais difícil quando vai para gráfico. Coloca mais de 3 reagentes. Tem um que você dobra, aí ele multiplica por 9. Está tranquilo, tá? Diretamente proporcional não é uma questão difícil, não. E ele te explicou o que é a ordem global da reação. Ele podia ter só falado. A ordem global dessa reação é igual a... Ele te falou que é x mais y. Ele não precisava ter falado que a ordem global é a soma, tá bom? Beleza? Vamos para o próximo. Não esquece de deixar a curtida se valeu a pena para você. Tchau. 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 Tchau.